E olhem só essa notícia, pesquisadores parecem ter encontrado uma pilha eficiente e nutritiva, isso mesmo. Ela é feita com diferentes alimentos e pode ser feita, aliás, e pode ser uma alternativa para brinquedos, por exemplo, destinados a crianças pequenas, para que elas fiquem mais seguras. Vamos ver. Amêndoas, alcaparras, alga nori, aquela usada em sushis, além de ouro comestível. Ingredientes que juntos parecem remeter a uma refeição um pouco curiosa, mas que são a base ou têm elementos usados por pesquisadores do Instituto Italiano de Tecnologia para a criação de uma bateria. O modo de preparo dela consiste no uso de uma vitamina B2 presente nas amêndoas, servindo como eletrodo de polaridade negativa. Já a quercetina, um suplemento alimentar encontrado em alcaparras, faz a vez do eletrodo de polaridade positiva da pequena pilha. A alga nori atua como isolante, enquanto porções de cera de abelha encapsulam os eletrodos, que recebem terminais à base de ouro comestível em um suporte derivado da celulose. Segundo os pesquisadores, a bateria opera em 0,65 volts, e isso é o ideal para um dos principais propósitos da criação, ser usada em aplicações internas de saúde humana, monitoramento da qualidade de alimentos dentro do organismo e até mesmo na criação de robótica leve comestível. As expectativas dos cientistas também estão na sustentabilidade e no uso de baterias dessa natureza em brinquedos infantis, por não oferecerem risco no caso de serem engolidas pelas crianças. E uma misteriosa espiral chamou a atenção no céu do Alasca. Vamos entender agora o que provocou esse fenômeno. Vamos lá. Uma misteriosa espiral foi flagrada no céu pelo caçador de auroras Todd Salat, no Alasca. Ele estava registrando a interação dos ventos solares com a atmosfera e o campo magnético da Terra, em um ponto próximo à cidade de Delta Junction, na madrugada do último sábado. Em meio às cortinas verdes florescentes do belo céu noturno, de repente surgiu a espiral azul brilhante. O próprio Todd Salat acabou indo atrás para saber o que era aquela aparição que ele disse remeter às obras do pintor Vincent van Gogh. Ao que tudo indica, o fenômeno tinha a ver com uma missão da SpaceX para levar satélites em órbita, lançada por um foguete Falcon 9, cerca de três horas antes na Califórnia. Mais precisamente, ao liberar combustível durante as manobras, um estágio do foguete foi impulsionado de forma espiral pelo céu. Então, o líquido congelado recebeu luz solar e acabou se destacando na exibição.